E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô começando esse vídeo aqui pra vocês, acabamos de receber Mercado Livre, galera, recebidos. Amorzinho, vai abrir aqui e nós vamos fazer um unboxing pra vocês do kit de câmeras que a gente comprou pra instalar aqui na nossa casa, pessoal. E bora lá acompanhar esse vídeo aí, se você chegou agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, seleciona o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu postar, e segue meu Instagram, meu Instagram é TatiLimaVlogs, Tati com Y, TatiLimaVlogs, e bora lá pro vídeo. Amorzinho, vai abrir? Vamos ver se veio tudo certinho, né, gente? Ó, vocês tão vendo, tá lacradinho, a gente não abriu ainda. Oi, amor, é duas caixas? Ah, tá, achei que era duas caixas. Vamos lá, amor, você tá com dó de rasgar o saquinho? Vamos ver, ó. Rasga, amorzinho. Corta com a tesoura, né, mas vai quebrar o dente aí. Deixa eu pegar uma tesoura. Ah, não precisa? Ó, amor, são quatro. Quatro caixinhas. É, quatro câmeras aí. Ah, mas eu achei que vinha tudo num pacote só, numa caixa só. Vamos ver. Tá escrito... Hum, tá amassado aqui, espero que não tenha vindo com defeito, hein? Hum, ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Ai, gente, reza com a gente aí. Agora a sua lanterna, seu flash resolveu funcionar. Nossa, amor, tá tão duro assim de tirar. Hã? Olha, gente, é um kit com quatro câmeras, Wi-Fi. Essas câmeras, elas não precisam ter DVR, né, amorzinho? Elas gravam nelas mesmo, elas gravam em nuvem também, ó. Elas gravam em nuvem. Opa, tá de cabeça pra baixo. Peraí, deixa eu virar aqui. Ui! Ai, meu Deus, já derrubei a câmera. Pronto, desastre. Ó, elas gravam em nuvem e a gente consegue acessar pelo celular. Olha que legal. Grava em 4K também, né, amor? E esse, bom, parece que é simples, né, amor, a instalação. Vamos ver, né? Qual que é a que tava com a caixa amassada, essa daí? Hã? O que que é isso? Olha o que vem, não. Ah, é o cartãozinho, ó, gente. Vem um cartãozinho de memória em cada uma, ó. De 32 gigas. Ó, vou pôr mais longe aqui que não tá dando pra vocês verem, né? Vixe, não tá focando, ó. Mas, ó, cada uma vem, ó, tá vendo, ó? Um cartãozinho de 32 gigas. Que que é isso? Isso aqui é pra colocar na parede, ó. Bucha, parafuso, tudo pra instalação. Que que é isso aí, amor? Fonte, né, pra ligar na energia. E essa é a bonitona. Gente, são duas, são dupla câmeras. Ó, é uma câmera fixa e uma câmera que acompanha movimentos. E essa câmera, ela também sai som, né, amor? E qual que é o cabo de rede que vem? Não vem o cabo de rede. Hã? Não vem. Uai, falou que vinha no... No negócio lá, no aplicativo. Uai, é isso aí, não é? Não. Não? Ah, então deve ser esse aqui, né? Só a saidinha pra rede, né? Hum, entendi. Deixa eu mostrar pro pessoal de perto. Ai, meu Deus, posso derrubar, não. Gente, então é isso, ó. É uma câmera fixa. E essa daqui é um robozinho, né? Que ela acompanha os movimentos. Ela é instalada assim. Ai, deixa eu pegar a direita aqui. Vai falar pra mim, peraí. Ó, ela é instalada desse... Nessa forma. É que a outra tá virada. Tá de lado, ó. E aí, tem a anteninha, porque ela é Wi-Fi, né? E ela vem o cabo também pra gente ligar na rede. Mãe, confere as outras. Essa é a da caixa amassada? Hã? Vem a da caixa amassada pra ver se não tá com problema. Hã? Ela fala? Bom, o que que ela vai falar pra você? Hã? Não sei. Vamos ver. O Kleber vai ligar a gente pra gente fazer um teste. Ela fala mesmo. É. Será que ela fala? Aí, você pode ficar segurando? Ela não vai girar? Tá? Configuração rápida. Ela fala mesmo. Mas lá na rua, ela não vai falar nada, né? Hã? Aí, se eu falar aqui fora, ela fala lá fora, bem? Ah, mentira. Você consegue falar pela câmera? Fora. Sério? É sério? Nossa, gente. Isso daí eu não sabia. Então, você fala no celular e sai aí a sua voz. Que legal. Ô, amor. E qual que é o aplicativo que tem que instalar? Cadê a caixa? Não sei, né? Não sei. Vamos ver. Não veio nenhum manual? Tem o manual lá no fundo. Não tem? Não. Uai, amor. Não tem manual de instrução? Ah, tá ali no saquinho. Naquele saquinho ali, ó. Ah, que legal, gente. Gostei, viu? Hã? Ah, essa é a da caixa amassada. Então, gente, a da caixa amassada, graças a Deus, parece que está funcionando, né? Pelo menos ela falou com a gente. Aqui, amor, o manual, ó. Veio um manualzinho aqui dentro. Com certeza é em inglês e japonês, menos em português. E a gente vai ter que se virar. Você não vai abrir as outras pra gente ver se tá certinho? Se não tem nada quebrado? Hã? Ah, ah, aonde ele vai pôr, gente? Você acha que ali é lugar? Hã? Hein, seu Kreber? Aí é lugar de guardar a câmera. Hã? Gente, há 10 anos atrás, quando a gente mudou pra essa casa aqui, a gente comprou um kit de câmeras. Na época, eu acho que era quatro câmeras também, mas era com DVR. A gente comprou lacrado na caixa e nós deixamos aqui na sala. A gente saiu, eu nem me lembro pra onde que a gente foi. A gente foi trabalhar, né, amor? A gente saiu cedo, foi trabalhar. Porque o Kreber ia instalar no final de semana. Na época, a gente não trabalhava com DJ. Na época, a gente trabalhava com carteira assinada mesmo, né? E a gente saiu pra trabalhar. O Pedrinho tinha três, quatro meses de idade, gente. Tinha acabado de retornar de licença maternidade. Quatro, não. Cinco. A gente ia acabar de mudar pra essa casa. E o Kreber ia instalar câmeras pra gente ficar, sentir um pouco mais seguro. Como é um bairro novo, era, na época mais novo ainda, tava tendo muito assalto aqui no nosso bairro, né? E a gente decidiu colocar esse kit de câmeras. Porque aí, querendo ou não, a gente baixa o aplicativo no celular, a gente acompanha, a gente dá uma olhadinha de vez em quando, vê como que tá e tudo mais. Então, a gente comprou esse kit de câmeras. Deixamos aqui na sala, né? Porque a gente ia instalar no final de semana. E fomos trabalhar. Chegamos à tarde, a nossa casa estava arrombada. Porta arrombada, portão arrombado. Levaram tudo o que tinha que levar, gente. Levaram o nosso kit de câmeras lacradinho na caixa. Levaram o aparelho de som, duas televisões que a gente tinha. Na verdade, a gente tinha três. Uma na sala, uma no meu quarto. E uma de tubo, no quarto do Pedro Miguel. A de tubo eles não levaram. Eles levaram só da sala do meu quarto, que era a TV mais nova, né? Levaram o aparelho de som, levaram o videogame. Na época era Xbox 360. Levaram. A gente tava pagando ainda. Era novinho na caixa também. Que mais que levaram, amor? Você lembra? Ah, coisa do Kleber. Levaram o perfume dele. Levaram o tênis seu. Mexeram em roupa na gaveta dele. Reviraram a gaveta dele. Levaram o perfume dele. Nas minhas ninguém mexeu, mas na dele mexeu. Gente, foi horrível. A gente chegou do trabalho. Nossa casa toda arrombada. O Pedro Miguel tava com muita dor de ouvido. Bebezinho, chorando, chorando. Não sabia se eu acudia meu filho, se eu acudia a minha casa. Não tinha nem como trancar a casa pra poder sair e levar ele pro médico. Então, assim, foi horrível. Uma situação horrível que a gente passou. Graças a Deus, agora já faz... Em setembro agora faz 10 anos que a gente tá morando aqui. E depois disso, graças a Deus, nunca mais tentaram. Bom, pelo menos não que a gente saiba, né? Tentaram roubar a nossa casa. E o kit de câmeras que a gente foi roubado, depois a gente chegou a instalar outro. Gastamos. Colocamos cerca elétrica na época. Colocamos tetra em todas as portas, portão e tudo mais. Alarme. O alarme a gente tem, né? A gente aciona o alarme toda vez que vai sair. E a gente fez tudo o que podia fazer pra ter segurança, né? Na nossa casa. E agora, o nosso kit de câmeras tinha parado de funcionar. Por isso que a gente comprou esse outro. Pra gente não ficar. Porque tá acontecendo alguns assaltos aqui no bairro. Anteontem, uma casa foi assaltada. E a gente tem grupo de WhatsApp, né? Então, um vizinho fala pro outro e vai passando. E a gente fica sabendo. Aí, hoje roubaram um... Foi um cone só, né? Que a pessoa deixou na rua. Mas roubou também, né? Então, querendo ou não, a gente tá se sentindo um pouco inseguro. Por isso que a gente investiu de novo em kit de câmera novo. Pra gente ficar vistoriando, né, gente? De fora, assim. Porque não é fácil, não. Você comprar pra bandido chegar e levar, assim, com a maior facilidade. Uma coisa que você demorou, às vezes, dois, três anos pra pagar. Né? É complicado. Mas é isso, né, gente? Vamos tentando aí fazer a segurança máxima possível da nossa casa, né? Porque o meu cachorro, tadinho, tem 13 anos, velho, índio de ação. Se deixar o povo bate nele, mata ele, ainda faz maldade, né? Então, a gente tem que tentar cuidar o máximo que a gente pode. E na parte de segurança, né? Então, bora lá acompanhar aqui. O Kleber vai fazer a instalação das câmeras. E depois eu vou fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês. Não vai ser nesse agora, tá? Então, se você gostou desse vídeo do unboxing da nossa câmera, deixa seu like, se inscreve no canal. E seleciona o sininho aí das notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui! Fui! Tchau, tchau.